O embrólio da vez para o governo está no ar, ou melhor, na situação das companhias aéreas que operam no Brasil e no socorro que elas estão pedindo. O plano de voo original era apresentar em fevereiro o Voo a Brasil, aquele programa que ofereceria passagens a R$ 200 para públicos específicos. Operação cancelada até segunda ordem. No meio da rota veio a recuperação judicial da Gol, que também levou a uma briga nos tribunais entre a empresa e a concorrente Latam. As companhias aéreas ainda se queixam de turbulências, como o alto nível de judicialização do mercado brasileiro, o custo do querosene de aviação e a falta de acesso a financiamento para as operações. Questões que o governo aceita debater, ou melhor, parte do governo. O ministro de Portos e Aeroportos é entusiasta do diálogo com o setor. O titular da Fazenda não quer que isso signifique usar com o setor privado recursos de um orçamento público já bastante restrito. Quando voltar da primeira viagem internacional do ano, Lula será chamado a tentar apontar uma luz no horizonte do setor aéreo brasileiro. Então, eu vou dar uma prima parte ideal. Obrigado.